Entendeu? Eu fiz, mas se não fosse ele eu não tinha feito, pra mim o bandido maior é ele. É o Edmilson, tá nesse carro aí, Edmilson Pessoa Fonte, o acusado das mortes do promotor de Pau dos Ferros, Manuel Alves e do vigia Orlando Alves Marim. O doutor Henrique Baltazar foi peça fundamental pra prisão de Edmilson Fontes. Logo que ele fugiu, passou um período desaparecido e toda a Polícia Federal estava à procura do matador do promotor. E num certo dia, quem liga para o fórum de Caicó, aonde o doutor Baltazar trabalhava, Edmilson. É, Edmilson telefonou pro fórum, dizendo que estava cansado de fugir, que estava com medo de ser morto. E aí, disse que queria se entregar, só que colocava como condição que eu fosse pegá-lo. Porque ele entendia que não haveria risco pra vida dele se eu fosse, estivesse lá junto na prisão. Você se entregou, né? Sim. Tem gente querendo te matar, não é isso, Edmilson? Não, tem, eu sei. Por quê? Ah, por quê? Porque eu tô confessando uma coisa que, entendeu, que não nasceu de mim, não partiu de mim. Partiu do juiz, né? Ele não dizia o nome de quem, né? Ele dizia que tinha medo de ser morto, né? Que alguém, ele tinha mexido com gente perigosa, gente importante, ele podia ser morto. Ele tinha mandado me matar, primeiro que todo mundo. Manuel Alves Pessoa Neto era promotor de justiça lá em Pau dos Ferros. Era um homem sério. Um homem que zelava pela imagem do Ministério Público. Nós estamos aqui com o filho do promotor assassinado, Daniel Pessoa. E ao lado também de alguns objetos que pertencem ao promotor, pertenciam ao promotor. Essa aqui é a toga dele, que ele utilizava nas audiências lá em Pau dos Ferros. Daniel Alves Pessoa, filho do promotor, ainda se recorda, né, dessa toga que fazia parte do dia a dia do seu pai. Com certeza, essa toga ele encomendou em São Paulo, né, pra exercer o mistério de promotor de justiça lá em Pau dos Ferros. Essa comarca que, enfim, onde ele primeiro trabalhou e onde terminou sua vida, né. Esse é um painel com algumas imagens aqui na sede do Ministério Público. Quem é esse? Esse é o Francisco Lacerda, né, o juiz mandante do homicídio. Esse é o seu pai. É meu pai. É de mil pessoas fontes o executor. Quando você vê essa imagem aqui, o Tribunal de Justiça condena juiz a 35 anos de prisão. Essa imagem é de muita tensão, né, isso foi no dia do julgamento. Olha, nesse momento, a esposa do promotor Manuel Alves, a senhora Marta Maria, como é que a senhora recebe essa decisão do tribunal? Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, que foi o nosso escudo pra se resolver tudo. E aos meus filhos que me obedeceram e seguraram essa barra, perdendo toda a alegria da mocidade. Eles, de agora por diante, eles vão seguir com a saudade e de cabeça erguida em honrar o pai deles. Toda a família do promotor Manuel Alves, quer dizer, como é que vocês recebem essa decisão? Primeiramente, agradecendo a Deus, que incutiu na cabeça e nos corações dos desembargadores a verdadeira justiça. Que foi realizada aqui e que batemos palma para o tribunal, que fez juiz a seu nome. Um tribunal de justiça, dando exemplo ao país, ao Estado, ao mundo. Aqui, André, também, filho do promotor. É um momento de alegria pra vocês. Felizmente, foi feita justiça, foi efetivado pelo tribunal, que demonstrou que na hora que a justiça estava precisando de credibilidade, demonstrou essa credibilidade agora com essa decisão. O senhor é juiz de direito. É um homem que trabalha pra fazer justiça. Nesse caso do promotor Manuel Alves Pessoa Neto, foi feita justiça? Eu acho que sim. A justiça julgou de acordo com a lei que existia na época. Ele foi condenado, cumpriu a pena dele lá que ele mereceu. O Edmilson também recebeu sua condenação. O ex-soldado da PM, Wilson Pereira, cunhado do juiz Lacerda, também foi condenado, como outro mandante do crime. Há 31 anos e 6 meses de prisão. Aonde hoje se encontra Edmilson Fontes? É Edmilson Pessoa Fontes mesmo. Eu não sei, a última notícia que eu tive dele é que ele estava preso em pau do céu. Mas, suponho, talvez já no regime semiaberto. Sobre o ex-juiz Lacerda, o senhor tem alguma informação? Aonde eu vi, há alguns meses atrás, eu escutei, um promotor me falou que ele teria falecido. E aí Legenda Adriana Zanotto